Para a Alfa Engenharia, morar bem é essencial. O Essenza Residencial traduz muito bem esse conceito. Traz para você e sua família a definição perfeita de sofisticação. Situado no Renascença II, uma das áreas mais desejadas e que mais crescem em São Luís, esse empreendimento apresenta um novo conceito de espaço, conforto e lazer. Aqui você tem a cidade ao seu dispor, sem precisar sair do seu bairro. É neste local privilegiado que a Alfa Engenharia está preparando o seu mais novo lançamento com arquitetura moderna que alia bom gosto e sofisticação. A torre única de 15 andares possui apartamentos com 151 metros quadrados, tendo como opções duas suítes e duas semi-suítes, ou três suítes e uma sala ampliada. Sua infraestrutura é completa, com varanda gourmet, três vagas de garagem e depósito individual. Quer mais? São muitas opções de lazer, com salão de festas, academia, quadra poliesportiva, salão de jogos, sauna, playground, brinquedoteca e piscina adulto e infantil com prainha. O Essenza foi feito para oferecer o melhor para você. Existem escolhas essenciais na sua vida. Morar bem é uma delas. Alfa Engenharia. Para quem dá valor ao que tem, Alfa Engenharia vem morar bem.